Vamos! Estamos indo agora para o aeroporto Aduquinhos Umas paletas Verdade, aqui não Aqui dando uma olhada nos produtos que tem no Dutfri Porque aí eu estou tirando fotos e depois eu vejo se vale a pena contar aqui ou lá mesmo Ou no Brasil, né? Normal Os valores, eu quero muito experimentar essa linha de cacheadas da Kerastase Levantando os óculos, olha aí, tudo é tão forte Gente, isso aqui é lindo Agora a gente está aqui rodando Que ainda falta bastante para o nosso... Nosso voo Estamos aqui sentados já esperando da hora do nosso volume Chegamos aqui em Bogotá agora E já estamos na sala VIP são meia noite e aí o nosso voo sai amanhã 7 horas da manhã daqui e vamos, né, pra Miami então estamos aqui eu vou comer daqui a pouco tô esperando a Letícia e minha mãe voltarem e aí eu vou lá pegar alguma coisa pra comer e vou dormir porque tô morrendo de sono, gente não dormi nada, nada, nada no voo porque eu queria deixar pra dormir tipo agora, sabe, porque quando a gente vai passar a noite aqui, eu quero dormir a noite toda pra amanhã ficar tranquila descansada, me maquiei toda pra tirar foto no aeroporto e nem consegui, e agora já tô acabada e não vai dar certo estamos aqui, ó no avião pra irmos pra Miami são quantas horas daqui pra lá? são quantas horas daqui pra lá? não, não, não são, acho que 4 horas 4 horas? 5, 4, 4 e pouquinho começaram os perrengues estão sendo que descer do avião porque não tem porquê ainda falei que tava demorando gente, já chegamos agora estamos indo pra rentar o carro pegar o carro que a gente alugou e olha, já tá calor tô dando pra tirar esse moletom chegamos em hotel não dá já tá com medo? pôr na porta isso aqui é de ar vai tomar ali gente, o Luquinho pra ir comer e depois vamos no Walmart fazer compras 3, 5 basics que a gente tá corrido a gente tá morrendo de fome e ainda vamos no Walmart então a Walmartia é de boazinha a Walmartia é gigante ai meu Deus do céu vocês sabem que eu tenho o meu ponto fraco não sabem? ai meu Deus olha isso que aesthetic olha isso amei é muita opção juro meu Deus vou levar isso aqui pro mapa ele ia amar é que ele vai amar mesmo se eu levar ele é viciado nesse negócio gente, tem muitos sabores a gente tava em alta no Tik Tok não é? se eu não me engano alguma coisa sobre isso mas eu gosto do do The Sempre ai gente aquele negócio que todo mundo compra e fala eu não sou um que usar esses negócios não mas todo mundo fala né e ai tá esses valores assim eu tô levando isso aqui pra boca é pra boca? pra boca que a gente já viu uma menina falando e tem um cheiro muito gostoso de chocolate e chegamos na perdição gente ó tem tudo o que a galera fala aqui no Tik Tok vou experimentar aqui algumas coisas e ver o que eu vou levar gente as minhas comprinhas bem selecionadas pobre que eu quero nascer forrar comprar um monte de maquiagem lá usar a Hello Glow que eu comprei ontem na Walmart isso aqui é bem gosto gente esqueci o esqueci não eu não sei onde que tá o ó que eu trouxe o lookinho cada manhã bolinho de chocolate pãozinho com ovo e isso aqui eu não sei o que que é mas parece ser uma linguiça eu peguei pra experimentar né vai que é bom agora não tem que fazer pegar esse maquiagem de chocolate que eu tô decorando nós estamos indo pro Viscai Museu que é um museu tipo de como que é tem tipo muita planta tipo uma floresta um garden lá tem muitos casamentos e festas pelo que a gente tinha visto lindo o cara morgado dentro da casa chegamos informação importante daqui do Viscai é que é 25 dólares por adulto criança eu acho que é 10 dólares se eu não me engano mas adulto é 25 dólares e não aceita um cash ou seja não aceita um dinheiro tem que ser no cartão mas dá pra comprar online também a gente quis comprar aqui eu não sei se eu acho que online é 20 dólares também aqui que tem várias opções de comida tem sushi hambúrguer pasta é bem legal ele fica logo bem aqui que já entra ali na escada rolante sobe gente tem várias lojas aqui a gente passou pelas de Hermes aí tinha Dior também eu queria a Fendi ai gente a Fendi é meu sonho olha que linda essa marroma Versace Fendi uma no lado da outra vamos ver aqui como que é as lojas mudou um pouquinho aqui tem a Target a Marshalls e a Ross vamos começar ainda na Marshalls eu acho olha os velhos gente esse aqui no formato de bota tá 5 dólares bonitinha tem várias também é bonita a média tá 69 os valores quanto que tá isso daí? não é feio não é isso daí? tá 69 também é pequeno não é feio não é esse daí achei bonito tem essas essas opções mas eu achei essa aqui a mais bonita mesmo daqui esses necessários olha que tá 12 dólares essas roupas aqui ó escova secador prancha ai eu preciso de um difusor ai tem aqui os negócios de maquiagens eu preciso de olha isso aqui que bonitinho esse aqui tá conta 6 dólares ui o que é isso aqui é penteado eu quero comprar eu quero comprar essas coisas assim esqueci o nome agora ai gostei dessa cor vamos ver tá 6 dólares rosa eu não quero essa aqui bonitinha ah da real technics deixa eu ver quanto que tá 4 dólares falam que é uma das melhores né não sei os pincéis deixa eu ver esse aqui mais bonitinho 8 dólares gente olha essa marca que coisinhas lindas bem na vibe que eu gosto eu gostei muito desse e desse aqui que é branco com dourado ai eu acho que eu vou levar esse aqui que combina com as minhas coisas mas ó tem bastante coisa esse aqui tá 8 dólares e esse aqui tá 5 vamos levar achei bonitinhos agora eu tô em dúvida desse aqui que eu achei bonito né 12 dólares achei bem bonito coisas da The Ordinary tô comprando tá 10 dólares aqui dentro da Target tem uma UTA e aí ó tô encontrando esses negócios daqui eu quero um que faz peeling que todo mundo fala mas eu também comprei o ácido galorônico e a niacinamida que também todo mundo fala que é muito bom gente olha isso os valores ó gente que tá viralizado eu quero esse daqui só que eu vou deixar pra ver se eu compro lá em Orlando eu quero esse que é o iluminador e tem o blush mas ó o valor 18 dólares 18 dólares mas tem bastante coisa isso aqui eu vi que tá em alto tamanho gente esse bronze tá que tá quebrado segundo look do dia vamos agora pro como que é o nome do lugar que a gente vai? a gente vai no by side que o lugar vai levar a gente e aquele outro que eu não lembro a Havana Little Havana que é uma rua assim que tem com vários restaurantes cubanos e é isso nós vamos lá jantar tá todo mundo na paleta do verde menos o meu pai a minha mãe e a Letícia gente passamos na Ross aí eu achei umas calcinhas da Calvin e da Tommy por 16 dólares e tal aí eu comprei porque tava com preço muito bom agora nós viemos aqui no by side shopping eu acho talvez não sei e aí vou mostrar pra vocês gente essa parte parece muitos filmes mesmo olha isso são as partes que tem a rua né com os empreendimentos cubanos tipo tem restaurante cubano uma vibe bem bairro latino sabe aí a gente tá andando aqui pra conhecer vem vamos comprar protetor lá pra ir pra praia né aí entramos nesse mercadinho aqui viemos viemos pra Miami Miami Beach hoje meu lookinho vamos conferir la praia de Miami Beach a gente que ficou com a minha chora linda big por favor tchau tchau prece de tchau Gente, estamos andando de bike, minha calça já prendeu aqui, coisa da bike e é isso. Chegamos agora no Wynwoods e agora a gente vai comer o Joy The Juice. E aí? E aí? Gente, que rança, eu tô toda suja. Eu usei roupa branca esses dias e eu fiquei toda suja de maquiagem. E aí? 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 E aí?